Mais goianos estão com o nome sujo na praça. Ih, deu ruim, hein? Ei, galera que gosta de gastar, só lembrando que a Black Friday tá quase aí, viu? Você tá com o nome sujo, não vai nem conseguir aproveitar a promoção, o fim de ano tá chegando, e aí? O alerta é de uma pesquisa que acaba de ser divulgada. A principal causa é a dívida com cartões de crédito, que acabam virando uma bola de neve nessas dívidas. Se você tá nessa situação, calma, tem jeito de sair dessa. É só ficar atento às dicas que a gente traz agora. Vamos ver? Hoje, o cartão de crédito e o cheque especial são os maiores vilões na vida dos brasileiros. Reflexo disso é o alto número de endividados. Uma pesquisa do Serviço de Proteção de Crédito, SPC Brasil, revela que em agosto, Goiás teve um crescimento de 2,20% na inadimplência, ao comparar com o mesmo período do ano passado. O aumento na inadimplência em agosto está dentro da média dos últimos meses. Não é um percentual muito alto, que chega a ser alarmante, mas deixa o mercado um estado de observação. Para esse economista, o número de inadimplentes também revela um maior volume de pessoas que aproveitaram o crédito na praça para expandir negócios e até mesmo comprar imóveis e outros bens. Mas a falta de atenção aos juros pode criar uma bola de neve. Qual que é a origem desse inadimplência? Muito decorrente de juros abusivos em relação ao cartão de crédito, ao crédito rotativo que está em discussão, esse limite, que aí muitas pessoas têm dívidas em decorrência desse que é o principal instrumento de crédito. Outro é o próprio limite da conta, o cheque especial, e outros tipos de dívidas que acabam compondo essa inadimplência do consumidor goiano. Mesmo com esse aumento de 2,20%, o Goiás não ficou tão mal. Isso porque ficou abaixo da média da região centro-oeste, que foi 3,44%, e também abaixo da média nacional, 7,17%. Os goianos negativados tinham em média pouco mais de 4 mil reais em dívidas. O público entre 30 e 39 anos lideram esse quadro. A maioria são homens. O tempo médio de atraso varia entre 3 anos e 1 ano e 3 meses. É um sinal de alerta sempre o aumento da inadimplência, porque o consumidor pode ficar com o nome sujo. Ficando com o nome sujo, ele tem o crédito cortado. Isso não é o objetivo de ninguém, seja do comércio, seja da indústria, seja no atacado, no varejo. O comércio terá que criar estratégias para que as vendas continuem e aqueçam nesses últimos 3 meses do ano. Os lojistas buscam investir em promoções, liquidações, meios de pagamento flexíveis e outras estratégias para cativar os consumidores e fechar boas vendas. E para o consumidor, a alternativa é revisar as contas e negociar os débitos. A gente espera que a inadimplência caia nos próximos meses, principalmente agora com o programa Desenrola Brasil e outros feirões limpa-nome.